O estudo que a gente está lançando hoje, ele está inserido dentro das atividades do nosso programa na região da Transamazônica, no Pará, faz parte dos nossos programas de cacau e pecuária. E nossa motivação para fazer esse estudo foi a escassez de informações que a gente tem sobre as emissões relacionadas às mudanças do uso do solo e as práticas em sistemas diversificados da agricultura familiar. Nós acreditamos que é possível sim produzir cacau e fazer pecuária na perspectiva do pequeno agricultor sem desmatamento. O primeiro passo foi entender quem eram esses agricultores, como essas fazendas estavam organizadas. E a gente visitou 40 fazendas, coletamos informações qualitativas, quantitativas, através de entrevistas e observação. E para medir a biomassa do cacau e das árvores de sombra, a gente instalou parcelas em 26 sistemas de cacau com diferentes idades e intensidades de sombreamento. Qual que é o recado que esse estudo, que vem da agricultura familiar para um nível nacional, é que a gente vai ter que parar de olhar um pouco as coisas setorializadas e pensar num planejamento territorial, o que ele abrange, o que aquele território nos oferece e como a gente pode melhorar aqueles sistemas de produção. Acho que é um estudo pioneiro que servirá de benchmark para outros. Acho que é um início de estudos e pesquisas, que é isso que vai ajudar não só a agricultura familiar, mas a empresarial também. Porque no Pará nós temos grandes empresários da pecuária que têm grandes passivos ambientais. Fiquei aqui pensando, um projeto como esse é até bom para a gente atrair investimentos, mostrar para os financiadores ou para os doadores, enfim, para os grandes fundos, e mostrar, olha, isso é possível. Isso é algo que existe, está acontecendo, e a melhor coisa é a gente conseguir dar escala para esse tipo de projeto. Esse estudo é um meatbuster. Quem assiste lá, o derrubador de mito, por quê? Primeiro, porque esse estudo mostra que dá para produzir e preservar. Dá para a gente pegar uma parte desse pasto que já foi convertido, reconverter em um sistema agroflorestal de cacau, e que isso também tem impacto em carbono, que esse estudo mostra, mas eu sei que para você tem impacto também no bolso. Está lá o ovo é lindo, mas para aquele ovo estar lá, a gente precisa de alguém no campo produzindo e ganha dinheiro, porque se ele não ganhar dinheiro, ele não vai produzir. Eu adorei essa história de sair do olhar de cima e vir customizar a calculadora embaixo. Parabéns. Isso é fantástico, porque a gente precisa disso. Enxergar o pequeno, o que está acontecendo lá mesmo no campo, e isso realmente traz uma oportunidade excelente. O cenário é favorável e existem tantas oportunidades e estão acontecendo. Zezinho, eu queria passar a palavra para você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos e parabenizar a solidariedade, que a gente também sabe trabalhar, mas sabe gastar dinheiro também. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. A sustentabilidade em qualquer cadeia de valor beneficia todos os elos dessa cadeia, senão não é uma cadeia sustentável. Legenda Adriana Zanotto